E você não pode querer entrar em todas elas. Você precisa entender onde você combina, porque aí o discurso personalizado vem com mais naturalidade, ele é mais real, ele tem mais sentimento. Porque é real, é verdadeiro isso. Você falou muito essa relação de propósito, que a gente está falando bastante, estudar a empresa, o mercado, tem um match do propósito pessoal seu, como candidato, digamos, e o match da empresa. Isso cada vez a empresa procura mais candidatos que tem um match cultural com o que a empresa acredita. Você vê durante a entrevista, você recomenda, digamos essa palavra, que o candidato comece a fazer perguntas, eu não sei se pergunta é a palavra certa, mas comece a fazer perguntas para o entrevistador para ele avaliar a empresa? Sempre. Isso antigamente era um negócio meio proibitivo. Você fala, nossa, por que eu, o candidato, estou questionando o entrevistador? Isso pegava mal, né? Eu falava, meu, eu te pergunto, você responde, né? Você vê que mudou isso, você recomenda que as pessoas falam, não, você tem que fazer perguntas inteligentes para o entrevistador para você avaliar se aquela empresa tem match com você? Exato. E eu brinco muito comparando o processo seletivo como uma negociação e como um encontro. Então é um encontro. Imagina se você vai no encontro romântico e aí a pessoa está lá, ela fala ali, tudo para você assim, não, está ótimo. Não, vamos. Balada, gosto. Netflix, gosto, gosto, gosto de fazer tudo. O que você enxerga dessa outra pessoa? Você não pensa assim, ai, que pessoa legal. Você pensa assim, essa pessoa é insegura, ela está querendo me agradar. Você não vê tanta sinceridade até nisso. Se o processo seletivo é um momento de negociação, a negociação é de igual para igual. E as pessoas dizem assim, ah, mas não é de igual, é igual para o recrutador não ver assim. É porque ele tem o poder na mão dele de escolher. É, ele tem o poder na mão dele. Mas é muito como a gente se posiciona. Se eu me posiciono num processo seletivo mostrando assim, peraí, eu não estou abaixo de você, eu também estou avaliando. Deixa eu entender aqui sobre a empresa também para ver se faz sentido para mim. Quando eu começo a me posicionar de outra forma, eu me valorizo e eu faço o meu produto, né? Eu como um produto, essa venda pessoal ser muito mais valiosa. E facilita muito a vida do recrutador. Com certeza. Do bom recrutador. É. É, do bom recrutador. Quando você está recrutando uma pessoa e você vê a pessoa de fato está interessada, está afim, está na pegada, quer e quer entender e quer... Cara, para mim já resolveu 50% do meu problema. Porque o que eu percebo, eu não sei, eu quando estou recrutando alguém, eu sou daquele assim, eu sou o copo meio cheio, né? Então eu vou para a pessoa falando, cara, tomara que dê certo. Ninguém vai para o ma... Ou sei lá, sabe? É, mas nós, velho. Porque é contratar. É que nós somos o último elo aqui na live, né? Logicamente, pelo nosso cargo. A gente acaba sendo o último elo. Quando chega para nós, a gente já tem filtro antes. Exato. Dentro do nosso RH, dentro dos gerentes, chegou para nós, já está filtrado. Então já chega o gerente, por exemplo, para nós e fala, bom, isso aqui são os bons, isso aqui é para a gente recrutar, né? Você fala, bom, que vamos torcer para dar certo. Você já está torcendo para dar certo. Mas é isso, a empresa também quer contratar. É isso, é o ponto. E eles querem também, não é? Para nós, a gente quer dar certo muito. A gente fala, cara, tomara que entre logo para trabalhar. É, eu estou com problema. É isso. Sim, as pessoas, as empresas querem também. Mas e como tudo, todo no mundo, existem os bons, existem os ruins, existem os preparados, os despreparados, né? Mas de maneira geral, o objetivo deles é conseguir encontrar um bom profissional. Porque o que a gente vai fazendo é tirando o ponto, na verdade. Então, é igual, você chega lá e fala, puta, eu vou entrevistar a cara, ótimo, então, tomara que já dê certo. Então, você já entra próximo. E conforme a gente vai falando, e aí a gente fala, puta, a gente monta o... Muitas vezes... Um preconceito. Um preconceito. Uma expectativa tal, deve ser muito boa. Puta, show. Aí começa a falar, você vê que a pessoa está segura, está afim, tem essa pegada, você fala, é excelente, né? Essa é a pessoa que eu estou procurando. Exato. Até nas minhas mentorias, elas acabam sendo uma sessão muito mais de terapia do que até um trabalho estratégico. Porque é muito... Assim, ó, peraí, você não está fazendo pergunta, por que você não faz pergunta? Porque você não se valoriza, porque você não tem... Porque você acha que as pessoas têm falta de segurança? Muita, muita, muita. Porque a pessoa talvez naquele momento fragilizado... Principalmente quando a gente... Porque, assim, quando você está mudando de trabalho, que vocês agora já não devem mais saber isso, não é assim? Mas quando você está mudando de trabalho, você está mudando porque você está infeliz ou está sem trabalho. Em qualquer uma dessas situações, a sua autoestima vai ficar abalada. E a gente se sente mal, né? É, e dá vergonha, tem a questão social. Aí eu vou falar... Quando eu fui demitida, eu falava, o que eu vou falar para os meus pais? Eu vou falar, não, estou de férias. Por que eu falar, pais, olha, fui demitida, me mandaram embora, meus amigos, o que eu vou fazer? A gente tem uma questão social também, né? E todo mundo no LinkedIn, ah, fui promovido, promovido. E aí você se sente só eu, é só o fiasco profissional. Então existe esse momento mais delicado. E o que eu mais recebo são pessoas que falam assim, eu não sei o que eu quero. Eu não sei, eu estou com medo de... Eu venho aí a minha carreira inteira. 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 Eu venho aí a minha carreira inteira 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 inteira inteira. Eu venho aí a minha carreira inteira inteira inteira. Tchau.